Oi gente, eu e toda a equipe do programa Viva a Vida desejamos uma feliz Páscoa, que Jesus renasça no coração de todos vocês. Bom, no programa de hoje teremos Miguel Filiage e como prometido teremos Beni Catanante, falando sobre a lua cheia. Olá pessoal do Viva a Vida, estamos aqui de volta em São Paulo, na minha terra natal. E não poderia deixar de visitar meu grande amigo, fofinho Miguel Filiage. Dramaturgo, escreveu ilustres e desconhecidos, Gandhi, terapia, como outras. E hoje ele trabalha com a medicina oriental taoísta. Miguel, é um prazer estar aqui com você. Um prazer é meu. Nosso grande amigo e padrinho, né Miguel? Bem, bem, tá bom. Conte pra nós, Miguel, como é que é o trabalho da medicina taoísta? Eu trabalho já com a medicina taoísta há algum tempo, já há cerca de 20 anos. E eu sou bem confiante dessa medicina, porque dá muito resultado para tudo que é crônico. Então, é uma medicina muito legal para temas crônicos, emocionais, mentais, espirituais e físicos. Por que ela dá certo para temas crônicos? Porque tudo que é crônico na gente, por exemplo, a pessoa tem pressão alta, qualquer tema crônico, tem o corpo emocional envolvido, ou às vezes o corpo mental envolvido, ou às vezes o corpo espiritual. E não dá para... Os tratamentos, por exemplo, com a medicina nossa, alopática e tal, que é uma medicina muito eficiente, muito boa, mas ela é, vamos dizer, limitada no corpo físico. E os temas, assim, os temas crônicos, a origem está, às vezes, no corpo emocional, no corpo mental. E a medicina oriental taoísta, ela contempla quatro corpos, né? O corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual e, por tabela, o corpo físico, né? Que, vamos dizer, que é a última expressão do... Porque acontece no emocional e... E vai, 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 vai ancorando no físico. O físico é o último. É. É quando ele grita. É. Socorro. Isso. Então, a gente trata os quatro corpos. O corpo espiritual, na verdade, na medicina oriental, não tem a ver com religião ou com entidades, etc. Tem a ver com o propósito de vida. Tem muita gente, por exemplo, que trabalha numa função ou numa coisa que não suporta, que não aguenta. Por exemplo, ou ela é formada, se formou em direito, mas não suporta o direito, vamos dizer, ou então advogada. Então, isso dá muito desequilíbrio. Primeiro no corpo emocional, depois no corpo mental. Depois começa a gerar sintomas no corpo físico. Então, o que a gente faz é alinhar a alma com o ego, vamos dizer que eles chamam. Bom, o resumo é que a medicina oriental é uma medicina muito eficiente para temas crônicos, emocionais, mentais. E com resultados muito expressivos e rápidos, né? No mundo de hoje, a gente tem muita gente com ansiedade muito grande, muita depressão, muito angústia, muito pânico. Especialmente nas grandes cidades, as pessoas que trabalham em grandes corporações se sentem muito aquadas, com pressão, com muitas metas e tal. Então, a pessoa começa a... É um pânico, né? E pela medicina oriental, os tratamentos são muito eficazes, assim, com resultados muito rápidos, de melhora. Então, eu gosto muito porque eu vejo resultado nas pessoas e tal. E o tratamento, se ele é acupuntura, são florais, como é que é esse tratamento? É, basicamente, tem vários procedimentos, né? Porque eu uso não só a medicina chinesa, mas também as outras medicinas. Então, tem vários procedimentos, além de acupuntura, tem murcha, ventosa e assim por diante. Tem vários tipos de abordagem que a gente faz. Depende de cada paciente, o que cada um precisa, etc. A gente vai orientando e vai fazendo o tratamento conforme a necessidade, assim, né? E outra coisa interessante na medicina oriental, por exemplo, os órgãos, não tem só função fisiológica. Também tem função psicológica. Hoje a medicina ocidental, a nossa medicina alopática, meio que já está chegando nisso. Mas não tem tratamento. Então, por exemplo, a pessoa, hoje é muito comum a pessoa ter esse queiro de pâncreas, né? Que no último estágio, a pessoa vai gerar o diabetes. Por exemplo, o diabetes não acontece por acaso. Aliás, nenhuma doença acontece por acaso. A gente é contor delas. E até uma gripe, a gente é o contor. Então, não tem vítima nisso. Ou às vezes é de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. A gente gera as doenças que a gente, sei lá, ou precisa, ou precisa resolver algum tema, coisa assim, né? E os órgãos, por exemplo, no caso do pâncreas. Eu estou falando um exemplo, né? Porque isso é muito comum. Hoje em dia é uma verdadeira epidemia que está tendo no mundo com relação ao diabetes. Por quê? Por quê? Acho que talvez no próximo bloco a gente pode falar sobre isso. É mesmo. Você está aí certo, Miguel. Isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com esse papo delicioso. Delicioso. É rapidinho. É rapidinho.